Este grupo de senhoras veio de Botucatu, em uma caravana com vários ônibus. Botucatu está em choro, está em pranto. Botucatu, olha, é a cidade deles também, Botucatu. Em primeiro lugar, Brotas. Segundo Botucatu. Às quatro e meia da tarde, chegava o helicóptero trazendo o caixão. Foi levado para o caminhão dos bombeiros. Os fãs seguiram o trajeto até a Câmara Municipal. A rotina da tranquila cidade mudou, com tanto movimento. O pessoal da floricultura nunca trabalhou tanto. Com homenagens de amigos como a cantora Simoni e a dupla Christian Ralf. O cantor João Paulo não era romântico só nas músicas. Ele também costumava comprar flores. E nesta loja, no centro de Brotas, a última vez... A cidade de Botucatu também decretou luta oficial pela morte de João Paulo. Foi lá que o cantor iniciou a carreira. João Paulo revelou desde cedo o talento para a música. A primeira apresentação dele foi aqui no auditório da rádio emissora F8 de Botucatu. Aos sete anos de idade, o menino encantou a todos e venceu o concurso Reino da Gorizada, que era realizado aos domingos, sempre com a participação de crianças de toda a região. O radialista Elias Francisco era o apresentador do programa e lembra do menino João Paulo. Baixinho, garotinho, morelinho, né? Mas com voz realmente muito bonita. Os botucatuenses têm uma dívida de gratidão com a dupla João Paulo e Daniel. No final do ano, a dupla iria receber o título de cidadão botucatuense. Ontem mesmo estávamos acertando, a vinda deles vai para dezembro. Seria o dia da gratidão, um passeio pela cidade. À tarde eu receberia o título, faria o título. Fãs de Marília lembraram ontem o último encontro com o João Paulo, quando fizeram uma declaração de amor a ele e a Daniel. Mais de mil frases dizendo eu te amo. Uma carta com 600 metros de comprimento. A imensa declaração de amor partiu do fã-clube de João Paulo e Daniel. A carta foi entregue em junho, quando a dupla esteve em Marília fazendo um show. Três meses depois do encontro apaixonado com a dupla, o fã-clube, é claro, chorou a morte de João Paulo. As 30 meninas do fã-clube, É um Vai e Volta, título de uma música da dupla, não conseguiram conter as lágrimas. Sobre a cama, centenas de fotos, CDs e cartazes. O vídeo com imagens do último encontro com o João Paulo foi visto várias vezes. Se a gente puder sempre lembrar nele, a gente, com certeza, a gente vai lembrar. Ninguém vai substituir o João Paulo, para não estar nós não. Quero escrever na areia a sua história, junto com a minha.